Vamos ver se conseguimos determinar a área da superfície total desta caixa de cereais. E podemos abordar isto de várias formas. A primeira forma é... Bom, vamos descobrir a área da superfície dos lados que conseguimos ver e depois pensar na área da superfície dos lados que não conseguimos ver e como eles se podem relacionar. E depois adicioná-los todos. Então, vamos fazer isso. A frente da caixa tem 20 cm de altura e 10 cm de largura. É um retângulo. Então, para descobrir a sua área, podemos apenas multiplicar 20 cm vezes 10 cm. Isso vai nos dar 200 cm. 200 cm ou 200 cm², deveria dizer. 200 cm² é a área da frente. E deixemos escrever também aqui. 200 cm². Agora, também sabemos que existe outro lado que tem exatamente a mesma área que o lado da frente da caixa. E isso é o lado de trás da caixa. E então, deixem-me escrever outros 200 cm² para o lado de trás da caixa. Agora, vamos achar a área do topo da caixa. Vemos que a caixa tem uma profundidade de 3 cm. Então, isto aqui são 3 cm. Tem profundidade de 3 cm e 10 cm de largura. Vemos que a caixa tem 10 cm de largura. Então, o topo da caixa será 3 cm vezes 10 cm, que é 30 cm² de área. Então, isto é o topo da caixa, 30 cm². Bom, o fundo da caixa terá exatamente a mesma área, apesar de não conseguirmos ver. E então, serão outros 30 cm². Depois, temos mais dois lados, porque esta caixa tem 6 lados. Temos este painel lateral com 20 cm de altura. Vemos que a altura da caixa são 20 cm e a profundidade são 3 cm. Então, 3 vezes, 3 vezes 20, 3 vezes, deixem-me escrever isto de forma mais limpa, 3 vezes 20, isto aqui são 20 cm, 3 cm vezes 20 cm, dar-nos-á 60 cm². 60 cm². Isto é esta face lateral, mas existe outra face lateral que tem a mesma área e está do outro lado da caixa. Então, temos 60 cm² para este lado e depois outros 60 para o lado correspondente, oposto, que não conseguimos ver. E agora, podemos apenas adicionar isto tudo. E então, temos 0, 8 e vai 1, é 100 e depois temos 500. Então, obtemos que 580 cm² é a área da superfície total desta caixa. Tchau! 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 Tchau!